Música Oi cara de boi Tudo bom com vocês minhas cuquinhas Cuquinhos também porque tem vários de vocês me assistindo E vivem me dando bronca porque eu não cumprimento vocês aqui no canal Hoje eu vim trazer pra vocês o terceiro vídeo de kit de maquiagem caseira E se você é novo ou novo por aqui Aqui tem o vídeo 1 e 2 pra vocês assistirem depois Mas antes de tudo eu quero agradecer a vocês Porque no último vídeo que eu postei de Adeus, cravos, nariz com receitas caseiras Que se o vídeo alcançasse 8 mil curtidas Eu já ia começar a trabalhar no próximo vídeo O vídeo chegou em 16 mil curtidas em menos de 24 horas Caraca, 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 caraca Vocês são do caraca Com dias lindos como você que não vou tentar se afetar Eita Já comecei a trabalhar no vídeo E eu vou soltar ele na quarta-feira Mas antes, se você é novo Não deixa de se inscrever no canal aí, hein E se esse vídeo chegar em 10 mil curtidas Eu já começo a trabalhar pra ele E semana que vem tem mais um vídeo de kit de maquiagem Combinado? Chega de enrolação e vamos pras dicas Oi Tis Para fazer esse iluminador você vai precisar de um pó Um pó que você não use mais Um pó que seja da cor errada Um pó que você comprou e não gostou Então se você precisar de um pouquinho dele Você vai esfarelar e colocar no potinho Uma medida de mais ou menos uma colher de sopa Isso vai depender bastante também do lugar onde você vai depositar depois Aí você vai pegar uma sombra cintilante E também esses pigmentos bem fininhos Que são mais peroladinhos Esse aí eu paguei R$3,50 Então você encontra super baratinho em todos os lugares Eu coloquei também um mais douradinho Pra dar um ar mais quente no meu iluminador E aí eu vou colocar um pouquinho de álcool E vou mexer E se precisar vou colocar mais um pouquinho de álcool Sempre vai colocando aos poucos Porque se você colocar muito vai estragar a sua receita Agora sim, quando você vê que entrou numa consistência bacana Você vai colocar no seu potinho E eu pessoalmente não vou apertar ele com lencinho Como eu mostrei no último vídeo Porque eu quero que ele fique um pouco mais pigmentado Um pouco mais solto E vocês podem ver que esse iluminador é maravilhoso Eu acho que de todos os iluminadores que eu tenho Que eu já paguei muito caro Esse é o melhor, 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 melhor E que eu vou usar sempre E vocês vão ver em muitos tutoriais daqui pra frente Quero deixar bem claro que essa receita não vai ao fogo Eu só tô usando essa panela Porque gente, eu comprei uma panela amarela E queria compartilhar isso com vocês Era só isso mesmo Então vamos lá Você vai precisar de meio copo de água Uma colher de sopa de shampoo de neném E um terço da medida do que você colocou de água De óleo Pode ser óleo de neném Pode ser óleo de coco Pode ser óleo de oliva E também pode ser óleo de amêndoas Tem várias opções pra vocês aí Agora você vai mexer e vai reservar Pega aquele potinho de vidro de conserva Que você queria jogar fora, mas não jogou Eu nunca jogo fora os meus Porque eu sou meia acumuladora mesmo E você vai colocar algodões de disco dentro Depois que você organizou todos os seus algodões Você vai jogar a nossa misturinha lá dentro É importante que você coloque uma quantidade suficiente Pra todos os algodões ficarem umedecidos Mas não que fiquem encharcados Que fiquem muito cheios de água Pra senão vai atrapalhar depois Eu vou fazer um teste aqui com vocês De um lenço umedecido da Neutrodina Que custa 20 reais E a nossa misturinha é bem mais barata E olha só Nossa misturinha é muito melhor Só por isso Já mereço um joinha de vocês Aqui embaixo do vídeo Pra fazer essa base Você vai precisar de um hidratante Eu tô usando esse aqui da Nivea Que ele é bem firme Mas eu me arrependi E por mim eu teria usado Um hidratante um pouquinho mais leve Um pouquinho mais fininho Aí você vai colocar uma quantidade de pó Comece aos poucos assim Aos poucos mais ou menos né Porque eu já comecei colocando um monte Mas comece Vai acrescentando Conforme você vai vendo Que tem necessidade Aí você vai colocar Mais ou menos uma colher De primer Eu tô usando um bem baratinho Aí da Toque de Natureza E eu vou mexer 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 Até ficar tudo uniforme Tô colocando também um pouquinho Desse pó solto Mais brilhosinho Da Vult E um pouquinho de talco E também tô mexendo 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 É importante É importante você sempre ver A pigmentação Pra ver se tá de acordo Com o que você quer Senão você vai colocando Um pouco mais Ou um pouco menos Entendeu? Agora eu vou guardar Dentro desse outro potinho De base Que já estava acabando Então é bom que vai dar Uma misturada Com o restinho de base Passa lá dentro E vai ficar muito mais tchan O que eu achei bem interessante Nessa base que eu fiz É que a consistência dela Ficou muito parecida Com a consistência De uma base da MAC Que eu tenho em casa Que custa 120 reais Que é a Studio Sculpt Então eu resolvi fazer Um teste pra vocês Pra gente ver qual que é melhor Então tô aí misturando A minha base caseira Bem baratinha E a minha base Bem carinha da MAC E vocês podem ver Que uma não perde Em nada pra outra São maravilhosos Olha só Vocês podem ver Que na pele A cobertura É bem boa Mas é muito Mas muito natural É como se eu não estivesse Usando nada A pele fica iluminada E brulhosa Eu amei essa base Pena que eu errei Um pouquinho na cor Vou mostrar pra vocês Como fazer um rímel Isso mesmo gente Um rímel Você vai precisar De meia colherzinha De gel Pode ser também Pomada de cabelo E um pouquinho De sombra preta Você vai colocar Mais ou menos Não sei Vai colocando aos poucos Coloque, coloque Misture, misture Até ficar bem preto Aí eu vou colocar Um pouquinho de talco Também pra melhorar A espessura E deixar os cílios Mais volumosos E eu vou misturar Misturar bem Essa é a dica Sempre vai testando Pra ver se ficou Num tom de preto Que você quer Depois que você conseguiu Você coloque Em um potinho de rímel Ou pode ser Qualquer outro pote Eu tô usando esse daí Porque já acabou Eu já lavei E aí eu vou Colocar dentro do pote de rímel E vou dar uma chacoalhada Pra ele ficar Bem misturado E aí Hora do teste Olha só Olha a diferença Dando dos cílios Com rímel Com cílios sem rímel Eu achei muito bom E é uma opção Muito barata Eu já mostrei Em um vídeo anterior Como fazer blush Mas hoje eu vou mostrar Uma opção diferente Pra vocês Que é um blush cremoso Então pegue um pedaço De um batom Que vocês não usam mais Que seja uma cor bem ideal Um pouco de vela E um pouco de sombra Eu coloquei uma sombra Um pouquinho mais marrom Pro meu blush Não ficar tão rosa Assim E ficar com um tom mais Coralzinho Depois que derreteu Tudo em cima da vela Você vai colocar Um pouquinho de óleo Eu coloquei óleo de bebê Mas pode ser óleo de oliva E pode ser óleo de cozinha Também Mas acho que o cheiro Ia ficar meio E aí Eu vou colocar todinha Na potinha Que eu vou depotar E aí é só esperar Secar E pronto Gente É maravilhoso Esse blush Fica uma cobertura Muito leve Algo muito 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 Natural É isso aí Tchau Tchau